Olha as ofertas e cupons de desconto da Mizuno. Fevereiro de 2024 chegando. Bem-vindos ao Descubra Promo seu guia das melhores compras. No vídeo de hoje vou te apresentar tudo o que está rolando na Mizuno, com descontos incríveis. Mas antes, se você quer ficar por dentro de todas as promoções e cupons de desconto, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, sempre estamos de olho nas melhores ofertas e cupons para você economizar ainda mais. Lembre-se que para validar seus descontos, é necessário que você ative as páginas promocionais respectivas listadas na descrição desse vídeo e já coloque os produtos no seu carrinho. Caso contrário, você pode perder o desconto das ofertas mostradas aqui. Comece uma nova experiência. Tênis de corrida com 15% off. Você mais rápido com os Wave Rebellion Pro 2 e Wave Rebellion Flash 2. Wave Rider 27 Amsterdã, inspirado na obra, a leiteira. Esporte Style. Produtos com história autêntica. Responsifo, a nova tecnologia para corredores. Compre agora o icônico Wave Profece 13. Conquiste seus objetivos. Tênis de performance a partir de R$ 499,99. Outlet Mizuno até 50% off. Agora vamos aos cupons de desconto da Mizuno válidos para fevereiro de 2024. Lembre-se de conferir se o cupom é válido para o produto que deseja, e alguns deles possuem valor mínimo de compra ou prazo de validade. Para validar seus descontos, é necessário ativar as páginas promocionais respectivas listadas na descrição e comentários do vídeo, você irá direto para as ofertas selecionadas. Vestuários e acessórios Mizuno. Compre com 15% extra. Use o cupom VERÃO15. 10% OFF em produtos selecionados. Use o cupom Mizuno10. 15% OFF no site todo asterisco. Use o cupom PRIMEIRA15. Se interessou por algum cupom? É só ativá-lo pelo link que está na descrição e comentários e será direcionado para a página selecionada. Adicione o produto ao carrinho, digite o cupom e o desconto é aplicado automaticamente. Estas eram as ofertas e cupons Mizuno que tinha para lhe passar hoje. E se você está procurando por outros cupons de desconto, deixe um comentário aqui embaixo que nós vamos buscar para vocês. Aproveita e deixe seu like e inscreva-se no canal, para receber as melhores ofertas e cupons de desconto para que você possa economizar. Obrigado por assistir, até a próxima!